Que a graça e a paz do Senhor Jesus habite cada vez mais em nossos corações. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Uma palavra que venha nos fortalecer e nos direcionar diante do momento que nós estamos vivendo. Quero convidar você, meu querido, a uma reflexão da Santa Palavra de Deus que se encontra no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Onde está falando da história da igreja do Senhor que estava em Antioquia. Algo extraordinário acontece naquela cidade, através da vida da igreja. Naqueles dias, no capítulo 11 de Atos, a partir do versículo 19 ao 30, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante. Quando a igreja de Antioquia, ela começa a fazer a diferença. Ela começa diante do momento de muita necessidade, de muita fome que estava acontecendo naqueles dias. A igreja de Antioquia, ela toma algumas decisões que marcam as nossas vidas. Pelo menos, me chama a uma reflexão, me força como o servo de Deus a fazer uma reflexão no nosso posicionamento. E aí, eu quero dizer a vocês de algumas situações, de algumas qualidades que havia nos discípulos lá em Antioquia que me chama a atenção. A primeira delas, a primeira dessas qualidades é porque era uma igreja, uma igreja que fazia diferença, uma igreja que estava de braços abertos para acolher. Não para acolher só os judeus, mas também os gentios e todos aqueles que chegassem, que estivessem com ambas necessidades. Aqueles que estavam necessitando, eles estavam de braços abertos para acolher e cuidar. A igreja que estava em Antioquia, a igreja do Senhor Jesus que estava em Antioquia, era uma igreja que estava de braços abertos, pronta para cuidar daqueles que estavam diante da margem, diante das necessidades. Era uma igreja que não olhava para grupos, era uma igreja que estava atendendo-nos a todos, a todos os necessitados. Não somente os seus, mas era uma igreja que fazia diferença na comunidade que ela estava inserida. O segundo ponto, que eu quero chamar a sua atenção, é porque era uma igreja que estava de boca aberta. Os discípulos lá de Antioquia, da igreja do Senhor, eles estavam sempre pregando a palavra. Era uma igreja de boca aberta para pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas do Evangelho. E através desta palavra que eles anunciavam, muitas vidas. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus fazia algo tremendo naqueles dias. Porque quando eles abriam a sua boca para pregar o Evangelho, muitas almas se convertiam, se rendendo ao Senhor. E era grande o número daqueles que iam sendo salvos. Louvado seja o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em meio às dificuldades, mas eles estavam de braços abertos e de boca aberta, pregando a palavra de Deus. O terceiro ponto é algo bem interessante. Era uma igreja que também estava de bolso, bolso aberto. Bolso aberto para compartilhar. Bolso aberto para abrir, para dividir, para compartilhar as suas necessidades com as necessidades dos outros. Visto que naqueles dias estava havendo uma grande fome. E a igreja de Antioquia, ela se levantava e entre os irmãos, ela começou a abençoar aqueles que estavam mais necessitados. Usando a Barnabé e a Paulo para abençoar vidas, enviando os seus dízimos e as suas ofertas. E assim a igreja de Antioquia, ela marcou a sua história. Porque no versículo 26 do capítulo 11, foi lá, pela primeira vez que a igreja do Senhor, que os discípulos do Senhor foram chamados de cristãos. Pela sua forma de acolher, não olhando para a classe, mas pela forma de acolher a todos e de fazer a inclusão de todos. De pregar o Evangelho para todos. Mas também pela forma de contribuir, abençoando todos. Nós, igrejas amadas, precisamos nos espelhar nesta igreja. Precisamos refletir na história desta igreja. Essa história que marca as nossas vidas. E aí eu quero chamar a sua atenção, diante do contexto que nós estamos vivendo, como igreja do Senhor. Precisamos fazer sim a diferença. Precisamos fazer a diferença na forma de acolher, na forma de pregar e também na forma de contribuir. Que Deus abençoe a tua vida, igreja amada. E que nós possamos ser despertados por Deus. Para que aonde nós possamos estar, inseridos, seja em qual for a cidade que nós possamos estar. Mas que nós possamos fazer a diferença. E que as pessoas daquela cidade, possam olhar para a igreja do Senhor. E dizer verdadeiramente, esse povo é o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que o Senhor venha fortalecermos a cada um, diante dessas dificuldades que estamos enfrentando. A graça e a paz do Senhor para todos.